Seis horas e cinquenta e três minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. Olha, a Justiça do Amazonas recebeu mais de cinco mil pedidos de medidas protetivas feitas por mulheres contra companheiros violentos. Apesar desse instrumento, esse tipo de violência infelizmente tem sido cada vez mais comum aqui no Estado. A reportagem é da Gabriela Moreno e do Walter Araújo. Essa mulher casou com um agressor aos 17 anos. Tiveram dois filhos. Estão separados há quase oito anos. Mas ela ainda tem lembranças, não cicatrizadas, da violência sofrida. Você não acha uma fórmula, um meio de pedir socorro. Então você se sente um nada na vida. Eu fui por muito tempo que eu fiquei assim. Ela teve depressão. Precisou de tratamento psicológico fornecido pelo poder público. Nós temos casos com mulheres que já têm 15, 16 anos que passam por esse tipo de violência. Às vezes elas acham que só é a violência física, mas o que maltrata mais é a violência psicológica. Um dos principais instrumentos de proteção das vítimas é a medida protetiva decretada pela Justiça. Essa lei só funciona quando nós damos vida a ela. Depende de mim, depende de você, depende de cada instituição que compõe a rede de proteção à mulher. Só no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 25 mil casos de violência doméstica. São casos de lesão corporal, difamação, violação de domicílio e outros tipos de ocorrências. De janeiro a junho deste ano, 13.042 mulheres foram vítimas de violência doméstica. É o afastamento do agressor do lar, é o limite mínimo fixado entre o agressor e a vítima. E ele também não pode chegar nem próximo à vítima, nem aos familiares dela, nem às testemunhas do fato. Só este ano, de janeiro a agosto, a Justiça recebeu 5.031 pedidos de medidas protetivas. Além da delegacia, as vítimas também podem procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado. Descumprimento é um crime, quem descumpre medida protetiva pode ser preso em flagrante. Além da prisão, ele vai responder a um novo processo por este descumprimento. Essa vítima tomou uma atitude e hoje faz questão de ajudar outras mulheres. Hoje eu me sinto livre, consigo ir à luta e ajudar outras mulheres. Que coisa, né? Olha, eu estou aqui no estúdio recebendo mais uma vez com muita alegria a delegada Débora Mafra, delegada da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Seja muito bem-vinda novamente, doutora. É sempre um prazer recebê-la aqui no 6 Horas Notícias, viu? Eu agradeço que aqui me dão muito carinho, fico muito feliz, né? E eu quero também aproveitar aqui para parabenizar a nossa lei que fez 13 anos essa semana e falar para as mulheres continuarem a lutar, né? Que vale a pena não deixar a violência dentro de casa. Doutora, muitas mulheres ainda têm medo de denunciar por conta de ameaças dos companheiros? Sim, é um dos medos, porque o companheiro ele fala sobre isso, mas ela tem que internalizar que o companheiro dela é covarde, por isso que a maltrata. E ele tem medo da polícia, ele tem medo de responder um processo. É o maior medo, por isso que uma das maiores ameaças que tem é quanto ela ir denunciá-lo. Ela aí fala, se você for na polícia, eu não tenho medo de polícia, eu vou matar todo mundo, vou matar você. E nós não podemos deixar isso, ela tem que ir à delegacia e nós tomamos conta. Ontem mesmo a gente foi tirar um agressor do lar, porque era do outro lado do Rio, tinha dificuldade do oficial de justiça chegar lá, e ele sempre ameaçou a mulher com isso. E ele veio tranquilo, e aí eu falei, você não volte mais lá, porque é isso que nós podemos fazer por ela. Agora ela não pode acreditar e ficar sofrendo essa violência psicológica, essa violência moral de maneira alguma. A medida protetiva, ela realmente assegura que esse homem não chegue perto dessa mulher ameaçada? Sim, ele vai ter a ciência num documento e ele vai saber que o descumprimento cabe prisão. E tudo isso são formas de coibir dele chegar próximo a ela. Na verdade, a lei tem ficado cada dia mais dura para que ele se mantenha afastado da vítima. Então, no início, era somente medidas protetivas e o descumprimento de medidas protetivas não era crime. E a partir do ano passado, ele é o único crime que tem dentro da lei Maria da Penha, que é o artigo 24A, trazendo uma novidade que ele vai responder a um novo processo, ele pode ser preso em flagrante, e nós ainda continuamos representando pela prisão preventiva dele, caso ele não seja pego no ato do fato. O que leva um homem a cometer? Quais são os principais motivos, doutora? Por que o relacionamento começa com amor, com aquela paquera, com aquela vontade de estar junto, e de repente parte para um momento de agressão? É o machismo e ele vê a mulher como um objeto. Ele não consegue verificar que ela é um ser humano, detentora de direitos e deveres como ele. De maneira alguma, ele acha que ela tem que fazer tudo o que ele quiser, que ela tem que andar da maneira como ele quer que ela ande. Se não for para trabalhar, ele tira ela do trabalho e ela tem que obedecer cegamente qualquer comando dele. Ele é opressor, ele é machista, ele é um homem totalmente atípico do que a gente gostaria que fosse para ser marido da gente. E ele, na verdade, começa a assustá-la, fazendo que ela sinta medo, com tantas violências de todos os tipos, que nós temos cinco tipos de violências, e tem homens que conseguem cometer os cinco tipos de violência naquela mulher. Continuar esse papo tomando um cafezinho, porque essa conversa vai longe, né, doutora? Vem comigo aqui. Chegou aqui o nosso café do Morada Café hoje, na sexta-feira, né? Porque muita gente, a gente pode continuar, inclusive a nossa entrevista pelo Facebook, né? Porque tem muita gente aí que manda aí as perguntas, muitas mulheres que estão em casa aí, tem medo, pedem orientações também em relação a essa violência, né? Que infelizmente tem, não só aqui na capital, mas no interior tem muitos casos também, né? Muitos casos, e ainda bem, né, que o interior também já está sendo bastante orientado nesse sentido. Tem procurado mais, sim, as nossas delegacias, e a gente tem feito de tudo que a gente pode. A minha delegacia aqui no Parque 10, onde eu estou como delegada da mulher, nós atendemos apenas a cidade de Manaus, e temos outra delegacia da mulher na Cidade de Deus, que também é só a cidade de Manaus. Mas em cada interior tem uma polícia civil, onde ela deve procurar ajuda, porque tem vários delegados já do interior pedindo para que eu mande até várias, assim, ações nossas para eles começarem a fazer lá no interior. E isso é muito positivo, né, para elas. Doutora, o nosso tempo na TV encerrou, mas a gente continua a nossa reportagem pelo Facebook. Muito obrigada aí pela companhia de todos que estiveram com a gente na TV. A gente continua ao vivo pelo Facebook. Também... Ah, a gente está sortendo o ingresso. Me diga o número de 1 a 70. 8. 8. Número 8, vamos lá, vamos ver aí, produção, quem é o número 8. Já? Quem é? Olha, de Mulher Maravilha. Ô, mulher apaixonada, vai curtir o Garota Vip e amanhã a produção vai entrar em contato com você. Como é o nome dela? Miriam da Praça 14 ganhou o par de ingressos do Garota Vip. Eu continuo com a doutora pelo Facebook ao vivo e a gente se vê na segunda-feira, viu? Até lá! Tchau!